Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no NTA Ultimate e mais uma vez trazendo a continuação da nossa saga, galera é, série né, quer dizer eu prestei atenção aqui galera, tem bastante Conan no servidor, provavelmente essa porra tá bem fortinha é, vocês tão vendo alguma diferença aqui no meu set coisa besta, mas tem umas besteirinhas aí que eu dropei uns idens e tal enquanto upava, upei lá em Salt Forest, tá galera é, uma cave que dá pra upar de boa com esse set que a gente tá a gente vai tentar pegar uns outros sets aqui é, muita gente comentou pra mim ir lá nos de Ant Fury, tá ligado? eu vou ir logo lá tipo, é não sei se é Corvidor Ultimaru, mano, não lembro onde é que tem os Ant Fury Corvidor Ultimaru vai ser lá na na naquela cave que tem uns uns bichos bem fortes, velho, eu esqueci até o nome deles faz tanto tempo que eu não jogo mas eu acho que a gente não vai dar não agora pra esse set eu vou dar só uma olhada ali se eu consigo um set Eurotimaru, tá ligado? porque aí a gente já vai dar um pouquinho essa arma pra ele tá um pouquinho defasada ou conseguir uma show de arma, né, velho, que vai ficar melhor a gente tá level 285, galera dá pra usar outros juts, usar ah, eu não... eu não atirei aqui no... no meu... na hotkey, né, mano? a gente quase não sai, pô não atirei nada ainda, velho, desse jeito só pra gente dar uma olhada depois a gente vai fazer um vídeo testando o Haku mostrando os combos, essas paradas todas, tá ligado? eu vou... eu vou dar um adianto no vídeo aqui, galera pra gente tentar pegar uma... uma... armadura ali embaixo se eu conseguir bem, se eu não conseguir, lascou velho, eu vim aqui com o Minato e... pra pecalizar e tinha... ninguém... tipo, não tinha ninguém aqui, tá ligado? aí tipo, eu disse no vídeo lá quando eu vier aqui pra upar ou pra tentar dropar alguma coisa vai tá lotado aí eu disse o que... eu falei é um negócio da porra, viu? se eu viesse aqui com a peste do boneco pra pecalizar aí não tem um pé de gente, não, mano não tem um pé de gente, não bora tentar, então, pegar a porra da outra arma porque é aqui, meu irmão não sei como eu vou conseguir, viu? o bicho vai ficar aparecendo e matando aparecendo e matando então é mesmo que nada pra nós bora lá o bicho vai ficar aparecendo e matando e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bom galera, eu preciso fazer algumas coisas Vocês viram que eu morri duas vezes Então, cara, vou te falar É melhor você seguir um ritmozinho Eu vou upar, como eu disse pra vocês Mas a gente precisa fazer algumas sagas, cara Então eu vou começar a fazer sagas nos vídeos A partir do próximo, esse daqui eu vou No próximo vídeo eu vou tentar estar um pouco mais alto o level E já trago pra vocês uma coisinha melhor, beleza? Mas, nesse daqui, cara Vamos só finalizar procurando esse Mizuki Eu não lembro onde está a peste do Mizuki, velho Não sei se tem aqui pela direita Antes era aqui na direita Começar a fazer as sagas, cara Muitos locais só entram Se você for graduado E, tipo, precisa pra cacete Dar as graduações Então a gente vai precisar fazer de todo jeito Então vamos fazer, né? A gente nunca concluiu as sagas Eu lembro que já fiz várias séries aqui de Intel Ultimate E eu nunca concluía As sagas do jogo, mano Cadê o Mizuki, velho? Porra Eu tô muito enrolado Muito enrolado Não lembro de jeito nenhum onde fica o Mizuki Pô, o cara explicou direitinho Ali perto do Minoro de Konoha Aí eu fui lá pra O começo de Konoha Vai entender, né? Ó, aqui tá o Minoro Cadê o Mizuki? Ó o Mizuki aqui, velho Meu Deus do céu Ajuda Eu ouvi dizer que não está muito bem na academia Quero dizer alguma ajuda? Ajuda Eu ouvi dizer que você tem um pergaminho muito poderoso Acredito que você conseguisse poder... Aperda a cota Que ajuda-se Pergaminho Ah, o mesmo aprende todos os juntos Ah, ouvi falar aqui no prédio do Hokage Que tem um baú, né? Existe o pergaminho Pegue o pergaminho E me encontre na floresta Tá, galera Vou fazer essa primeira task Que vocês lembram que tem que pegar o pergaminho aqui Isso é bem clichêzão Todo mundo já fez essa E a gente vai continuar fazendo tasks, cara Porque só assim pra poder Conseguir até outros itens Se eu não me engano, em tasks Tem como conseguir outros itens E a gente vai tentando Beleza, fechou, galera Então é isso E aí Tá bom Então é isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto